Fala nação rubro-negra! Olha, fala aí, fala aí sobrinho, tá feliz galera, tá feliz aqui ó, sabe por quê? Domenech Thorne não é mais treinador do Flamengo, o nosso Mengon soltou a nota oficial nas redes sociais Falando que Domenech Thorne e a sua comissão não fazem mais parte do clube de regatas do Flamengo Foi demitido, todos nós sabíamos que não estava dando certo, tá? Ele veio pro Flamengo dizendo que conhecia o Mengão, era uma pura mentira Falou que não ia mudar o estilo de jogo, ele acabou mudando e acabando com o Flamengo, né sobrinho, né? Destruiu o Flamengo Como é que pode um treinador conseguir regredir um time que estava muito bom? É um ditado muito conhecido e bem popular Time que está bom, não se mexe, essa é a grande realidade E o cara fez o oposto, o cara mexeu e deu tudo errado O Flamengo tem o melhor elenco, tá? Da América do Sul, isso é inquestionável, mas o cara degrediu isso, conseguiu acabar com isso Mas agora o Flamengo pode recuperar, né sobrinho? Né sobrinho? Isso aqui é o Flamengo Vou falar galera, eu estou aliviado, vou ser sincero pra vocês O Flamengo demitindo ele, pra mim foi muito alívio, tá? Poxa, como é que pode o cara perder dois jogos seguidos de 4 a 0 Tomar oito gols em dois jogos dentro do campeonato brasileiro? Né sobrinho? Não é complicado uma coisa dessa? Então, olha, e o Flamengo é atualmente aqui com o Dominic Thorne O Flamengo é a segunda pior defesa do campeonato Em 20 jogos do brasileiro, né? Tomou 29 gols, mais gols do que partidas Isso não é horrível, sobrinho? Não é? É sacanagem, né sobrinho? Então na sombra negra, tinha que mandar embora E outra coisa que eu não posso deixar de falar O Dominic Thorne desmereceu os jogadores, tá? Nesse último jogo contra o Atlético Mineiro E desmereceu o trabalho do Jorge Jesus Ele disse que ganhamos na sorte os campeonatos Tudo errado, né sobrinho? Tudo errado, né? Falando besteira, né? Tá de sacanagem, Dominic Thorne Desmerecendo os jogadores Dizendo que ganhamos na sorte a Libertadores De onde você tirou a sua cabeça? É inveja do Jorge Jesus Inveja Você tá de sacanagem, então Né? Né? Inveja Pô, tá de brincadeira, né? O Dominic Thorne Então o Dominic Thorne não é mais treinador O Flamengo Volta pra Cataluña Vai pra Espanha Ou vai pra Estados Unidos Aí tem um clube querendo eles Então é isso Na Sombra Negra Muito feliz Tô aqui com o meu sobrinho, né? Sobrinho preferido aqui É, não sai da minha cola, né? Flamenguista já, galera Já comemora a gol do Flamengo Gol! Ó, gol da diretoria do Marcos Braz Que reconheceu o erro E mandou o cara embora Então isso é muito importante, galera Vale lembrar Que como o Dominic Thorne Tomou aquela goleada Para o Independiente de Ovale, tá? É O O time Protegeu ele Defendeu Agora tomou a goleada Contra o Atlético Mineiro Ele Ele veio de defender o time Ele foi falar merda Para o time Que o time foi cobrar Foi cobrar o time lá E falou que ganhou tudo na sorte E que Jorge Jesus também teve sorte Que sacanagem Na Nação Brunegra Então é isso Que eu tenho pra falar É O Flamengo está já Com conversas avançadas Com o Rogério Senni, né? Tinha saído uma especulação Mas é uma grande verdade O Rogério Senni Vamos ver o que vai dar Se o Flamengo Vai conseguir trazer ele, né? Então o Dominic Thorne Vazou! Tchau, galera!